Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Biel Palpites Onde você encontra as melhores dicas e análises de palpites de futebol diariamente Eu me chamo Gabriel e estou aqui para compartilhar para vocês os meus palpites para os jogos dessa quinta-feira Lembrando sempre de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se gostar de palpites de futebol todos os dias E ativar o sino de notificações também para receber os nossos vídeos em primeira mão Então já vai deixando o seu like, compartilha aí suas opiniões nos comentários O que você está achando dos nossos palpites até aqui Lembrando que a gente tem tudo planilhado, os nossos bilhetes de futebol que a gente deixa para vocês aí A gente não está vivendo uma grande fase, porém a gente não obriga ninguém a fazer as nossas entradas A gente mostra para vocês os melhores cenários e caso vocês concordarem, embarcar com a gente neste palpite, beleza? Então sem mais enrolação aos outros jogos, a grade está fraca, somente 7 jogos Mas vimos bons valores aqui e boas oportunidades para esses jogos Lembrando que temos dois jogos do Brasileirão que também deixamos bets pré-live para vocês, beleza? Então, bora lá! Primeiro jogo que nós temos aqui é pelo Campeonato Islandês Vamos ter o Vestre enfrentando o Fran Dois times aqui da parte do meio para baixo da tabela Meu palpite para essa partida Over 2,5 gols Sugestão de placar exato 2x2 Outro jogo que nós temos agora é pelo Campeonato Brasileiro Feminino Onde temos o Atlético Mineiro que é o último colocado e já rebaixado Enfrentando o Grêmio que é o nono colocado e luta por vaga na próxima fase Palpite, vitória do Grêmio Sugestão de placar 2x0 o Grêmio Terceiro jogo que nós temos aqui é pela Islândia novamente Ishti Jarnan Enfrentando o Vikingo Rejavik que é o líder do campeonato Meu palpite aqui, campeonato para gols Ambas equipes marcam Sugestão de placar exato 2x1 o Vikingo Agora vamos para a Copa América Temos o Panamá enfrentando os Estados Unidos A seleção da casa creio eu que seja favorita Para esse jogo que tomou palpite a vitória dos Estados Unidos Sugestão de placar exato 2x0 o Estados Unidos Outro jogo agora pela Copa América Temos o Uruguai É um dos favoritos para mim A conquistar esse título E o meu palpite aqui é vitória do time Uruguai Agora vamos às bets do projeto Brasileirão Temos dois jogos aqui Vamos lá a eles Primeiro jogo Fluminense E vitória Creio eu Primeiro jogo depois da saída do Fernando Diniz Os jogadores vão querer mostrar a resposta O Fernando Diniz era muito amado pelos jogadores Porém o trabalho não estava dando certo Creio que o Fluminense vai fechar a casinha E vai buscar essa vitória sofrida Que palpite Vitória do Fluminense Vou deixar aí para vocês na tela Um outro jogo que nós temos Para finalizar esse vídeo São Paulo enfrentando o Criciúma Aqui também eu vejo o favorito Apesar de São Paulo Estar vivendo uma turbulência pequena lá No seu grupo Porém o Criciúma é um time que não assusta muito E para mim O melhor cenário é a vitória Do São Paulo E com menos de 4 gols e meio Acredito que esse jogo aqui Não vamos ver 5 gols Esses foram nossas análises Nossos palpites Nossas dicas Para essa quinta-feira Se você gostou Peço novamente que deixe o seu like Se inscreva no canal E também comente o que você achou Dos palpites E vou deixar para vocês agora O nosso bilhete pronto Boa sorte Que possamos ter muitos grins E até a próxima Valeu Tchau